O departamento de repressão ao narcotráfico deflagrou a operação de número 18 para prender acusados de tráfico de drogas e de receptação de celulares na região da Grande Santa Maria e no bairro Real Copagre, zona norte da capital Teresina. Olha o som aí, ó. Eita! Ô lapada doida, menino. Tu lá imaginou? Acaba sendo acordado desse jeito. Embora, acorda. Quem é? A polícia. E o pau comendo na porta, botado para derrubar. Olha aí, ó. Os homens vão com alicate, vão com aquele bichão ali para derrubar a porta. Aí não tem essa não, eles entram mesmo. O pai é coragem muita, né? Vai que tem um cachorro aí, né? Cachorzão zangado. Tu é doido, rapaz? Olha aí, ó. Olha os caras entrando aí, tem que ter muita coragem para fazer uma ação como essa. Olha aí, ó. Bota os homens aí. Polícia! Ah! Bufo! Aí a porta vai para o chão. Os cabais entram. Pode ser recebido até a bala, né? Ninguém sabe. Bora ver a reportagem aí, ó. Vamos ver a reportagem aí, de Tony Black, na tela do pancadão. Na tela do campeão. Na maior audiência do Piauí. Epa! E a máquina de fazer a audiência. O nosso geral. Polícia Civil do Estado do Piauí, Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico DENAC. Esta especializada é comandada pelo delegado Samuel Silveira. E ele, juntamente com 12 equipes, estiveram nas ruas, nas avenidas, nos bairros da capital do Estado do Piauí. Exatamente para cumprir mandatos de buscas e apreensão. Desde as primeiras horas desta sexta-feira, os homens da Polícia Civil e também da Polícia Militar, porque esta operação contou com a presença de vários policiais militares. Tudo sob o comando do delegado Samuel Silveira, que, como falamos, é o coordenador geral aqui do DENAC. E é exatamente o delegado Samuel Silveira que vai fazer um balanço desta operação realizada pelas polícias do Estado do Piauí. Hoje pela manhã foram 25 mandatos de busca, 12 só para a Vila do Léo, uma vila bem famosa nessa questão do tráfico de drogas. Especificamente para aquela comunidade, 12 mandatos de busca, 3 presos até o presente momento, com drogas e aparelhos celulares. O restante dos mandatos, portanto, 3 espalhados em toda a cidade, a operação está em andamento. O que não pode é o DENAC, a polícia parar de trabalhar. E o nosso compromisso semanal é prender traficante. Isso aqui que o senhor está nas mãos, a câmera, essa câmera estava onde? Isso aqui era uma câmera que era utilizada para monitorar o exato instante em que a polícia entrava na comunidade. É uma câmera que sequer era vinculada a um sistema de captação de imagens da residência onde ela estava fixada. Então, quem colocou essa câmera queria ter ideia de todo o funcionamento da vila. Quem conhece lá sabe que é um trecho bem estreito, com uma só entrada, sem saída. E a partir da colocação dessa câmera, quem tem eventualmente acesso às imagens pode controlar toda a movimentação da vila. Então, está aí o delegado Samuel Silveira fazendo exatamente esse apanhado, esse levantamento de mais uma operação, a de número? 18. A de número 18 aqui, DENAC. Samuel Silveira, delegado DENAC, na lente. Então, está na tela da TV Antena 10.